Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda, que é a Loja do Jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acesse o link na descrição. Loja do Jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Loja gamer do Jogador, a melhor loja gamer do Jogador. Já botou no modo Alpha e a gente está aqui para mostrar como ela está funcionando, para testar e logo mais ela será lançada para todas as outras plataformas no futuro. E isso é muito legal e eu trouxe uma build aqui usando ela para vocês verem o potencial dela, se ela está boa, se não está, se ela está interessante, se não está. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o like para fortalecer. Nós chegamos aí aos 10 mil e um dia eu quero chegar até os 100 mil. Então a gente tem muita estrada ainda para percorrer. Então não esquece de fortalecer com o like, se inscrevendo, ativando o sininho e tudo mais. Não esquece também que a gente está rifando um PCzão. Dia 17 agora eu vou sortear ele durante a live. Hoje é sexta-feira na nossa live, dia 17 desse mês aqui, mês de julho. Então não esquece de você garantir a sua rifa aí para você poder participar desse sorteio, beleza? Então vamos lá. O Panchaco é como chama essa arma, né? É a fusão da panela com o Nunchaku, certo? Que é uma referência ao trailer da Bad Seed, né? Como eu mostrei para vocês aí no começo da intro. Ele mostra ele dando esses combos lá da Bad Seed, mas a gente nunca teve acesso a essa arma antes, né? Inclusive eu até falei na live, muita gente não entendeu o que eu quis dizer. Esse nível de qualidade das animações dessa arma está muito diferenciada. Nenhuma arma do Dead Cells tem tantos combos assim, tantas nuances, tantas animações, esse ataque fluido, esse combo todo. Nenhuma das armas do Dead Cells tem isso. E eu falei que eles pareciam que eles estavam se inspirando na qualidade de animação de combate de Heaven's Death. Muita gente falou, achou que eu estava dizendo que essa arma veio do Heaven's Death. Não, tem nada a ver. Muita gente confunde com aquilo que eu falei. Mas de fato essa animação da panela ficou simplesmente absurda de bonita, é muito estilosa e os ataques dela tem vários detalhes interessantes. Por exemplo, quando a gente gira a panela, um dos ataques ele dá um giro com a panela de frente assim, você devolve projéteis que os inimigos jogam na gente. Então isso é muito, muito divertido. Ela tordoa, ela dá dano crítico quando o inimigo tá de frente pra você. Então ela faz basicamente o que a panela faz, só que muito melhor, né? Ela dá vários, então ela começa dando uns golpes ali mais lentos, vai acelerando, dá aquele rodopio com a arma, devolvendo os projetos, os projéteis e aí depois dá um giro com o corpo e por fim ele finaliza dando um empurrão. O que é muito estiloso, né? E já vou adiantar pra vocês que não é uma das armas mais fortes, né? Tá até um pouco longe disso, tem muita arma na frente dela em questão de força. Mas em questão de combate, de diversão, do jeito gostoso que ela tem, esse gostoso, esse jeito único, só ela tem. É muito divertida e muito satisfatória você usar ela nas batalhas, né? Os inimigos, na sua maioria do tempo, ficam ali atordoados quando você dá os golpes. Isso é muito forte, né? O atordoamento é forte, sim. O único defeito dela, que é um defeito que eu tenho com muitas outras armas, é o range muito curto, né? Não é o range mais curto do jogo, mas é um range bem curto. Então, você tem que se aproximar do inimigo bem, chegar bem de pertinho pra você dar os golpes ali e você acertar a maioria dos golpes. Bom, a minha build foi o Panchako junto com o escudo de sangramento. Eu quis fazer uma build focada em sangramento, onde eu iria utilizar o bônus de sangramento, bônus de dano pra sangramento, inimigos que estão sangrando. E isso ajuda muito no dano extra da minha arma, né? Eu pensei em usar outros builds, né? Eu quis usar essa, mas também por causa do nosso querido Grudento, né? O nosso pet aí, que foi interessante ter usado nessa run, só que ele tá bugado, né? Os pets estão bugados. Quando você usa o teletransporte, infelizmente, muitas vezes o pet não te acompanha e o pet fica lá atrás e você não consegue chamar ele, não tem o que fazer. Então, se você for jogar o Alpha, não recomendo que você use o Grudento ou qualquer outro pet. Enquanto isso, eles têm que arrumar esse bug que tá tendo com os pets, né? Os pets não tão te acompanhando direito durante a run. E o Grudento, ele causa dano crítico quando o inimigo tá sangrando. Então, meio que é pra combar, né? A gente causa dano crítico quando o inimigo tá de frente pra gente. E o nosso querido Grudento, ele causa dano crítico quando o inimigo tá sangrando. Então, dano extra, dano crítico dele, dano crítico da gente, etc. e tudo mais. Então, acho que foi uma combinação bem boa. Tô usando aí a torreta... A torreta... Putz, o que é o nome dessa torreta, velho? Acho que é o Corta tem dois, exatamente. O Corta tem dois. Ela é bem boa, dá um sangramento bacana em área. E nas mutações, feridas abertas, desapego e no mercy, né? Pra limpar os inimigos mais rápido. Eu não consegui pensar numa build melhor. Dá pra fazer mais forte do que isso. Mas foi a primeira impressão que eu tive jogando com ela. Um dos defeitos também dessa arma é que você tem a animação, que é muito épica. Mas, muitas vezes, você ficar preso nessa animação pode significar que você vai apanhar bastante. Por quê? Porque essa animação não é uma animação que dá pra você cancelar com facilidade, né? Então, você tá lá batendo, 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 batendo. Chega uma hora do combo que ele começa a rodar as panelas. E aí você quer cancelar o ataque e não dá pra cancelar. E aí se o inimigo te bater, você vai apanhar. Não tem muito o que fazer. Isso, isso pra mim, é um problema em muitas armas, né? Algumas armas que não dá pra você simplesmente parar de atacar. Então, o personagem tem aquela animação. Você é obrigado a ficar nela. E aí você acaba ficando exposto por causa disso, né? Mas, no geral, é uma arma muito eficaz. Gostei bastante. E como teve um certo buff nos nossos servos da rainha, né? Na descrição, pelo menos na descrição, dizia que a gente não poderia mais atacar eles durante o trajeto. E aí eu fui testar e ainda tá dando. Eu não sei o que aconteceu. Parece que a gente dá 50% menos de dano neles também durante o trajeto. Isso aí tava no patch notes, né? E fui testar. Não tava muito diferente daquilo que a gente já conhecia. Então, é isso. Tava normal como sempre. Eu aproveitei pra ir pra testar e tudo mais. Mas ainda dá pra você ir batendo neles no caminho pra deixar eles com metade da vida. E aí depois você espancar eles na hora que chegar na sala de fato. Tem que usar o nosso patch, né? Infelizmente o patch não participou dessa luta. O que atrapalhou muito. O dano dele fez muita falta. Eu devia ter usado ele só quando eu chegasse na sala, né? O problema é que eu usei na outra sala e ele ficou preso do lado de fora. Então tá bem bugado os pets, né? Na verdade tem muita coisa bugada ainda, né? Eu tô usando a skin do Bob, que não é uma DLC. É uma skin oficial, né? Que eles introduziram. Eles colocaram finalmente uma skin com o rosto do nosso personagem do Dead Cells. Como aparece nos trailers, né? Antes a gente tinha só aquele mod que eu tava usando. Que eu acho, na minha opinião, que ele é muito mais bonito do que a versão oficial que a Mojo Twin fez. Eu acho que o pessoal que fez o mod caprichou mais. Ficou mais legal. Tem alguns problemas ali ainda na textura. Tá com vários problemas de shaders ainda. É óbvio, né, galera? Então não esperem que esteja tudo certo. Parece que vão começar a traduzir de novo o jogo, né? Muita gente sabe que eles pararam de traduzir faz muitos meses. Tem muita coisa no jogo que tá em inglês. Eu não sei porquê disso. Mas até o momento tudo certo, né? De resto, deu pra aproveitar bastante a run com essa build. Com certeza dá pra fazer uma build mais poderosa que essa, né? Eu imagino. Mas deu pra aproveitar e foi bastante divertido. Confesso que a batalha contra a rainha me deu muitos problemas. Eu quase morri muitas vezes. Então, a rainha, assim, eu posso considerar que é um dos chefes mais difíceis do jogo. Se não o atual mais difícil, né? Porque ela tem... Enfrentar, pelo menos, a rainha sem uma poção é muito difícil. Eu tive que usar uma estratégia ali que foi deixar ela me matar, né? Antes dela dar o primeiro golpe especial dela. Que aí ela te ressuscita e ela te traz a vida, né? Ela te traz a vida ali bonitinho e ela perde um pouco de vida pra te curar, né? Isso aí, quem não sabia, fique sabendo que esse chefe, ele faz isso, né? Então, eu quis aproveitar essa brecha pra falar. Bom, já tomei muito dano aqui logo no começo da batalha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ela me matar e aí ela me cura e a gente volta pra batalha, entendeu? Eu aproveitei uma brecha que tem nesse chefe, né? Obviamente que isso é proposital, né? Se você chega nela e você morre logo de cara. Ela quer tretar mais com você, ela quer tentar te humilhar, né? Então, eu quis aproveitar que tinha essa opção pra poder fazer eu voltar pra luta, né? Senão, não tinha como eu vencer ela, né? Realmente, sem poções é muito difícil. Mas é isso aí. Deu super bom. Gostei muito. Pra mim, a Panchaco, eu dou nota 8 pra ela. Num ranking, assim, né? Eu vou fazer uma tier list nova, obviamente. Mas se eu fosse colocar ela num ranking, eu colocaria ela no ranking A, tá? Pra mim, ela não é S. Por causa que não dá pra cancelar a animação dela e tudo mais. Mas, de resto, ela é uma arma simplesmente absurda, linda. E vamos torcer pra eles fazerem vários reworks e deixar as armas mais interessantes, como é a própria Panchaco. Lembrando que ela não substitui a panela, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.